Qual vai ser o resultado do placar dos jogos que faltam? Não podemos encerrar sem falar isso. Ah, boa, interessante, boa. Bom, palpite. Pelo que jogou Marrocos hoje, se Marrocos jogar contra a Croácia o que jogou hoje contra a França, Marrocos vai golear a Croácia. E eu vou dizer o seguinte, meu amigo e minha amiga, para mim, terceiro e quarto lugar, ganha Marrocos por 3 a 1. Nossa, igual eu ia falar. Estava pensando no meu destaque também, 3 a 1. E a final, Argentina e França, nossa senhora, cara, vai ser 1 a 1 no tempo normal, vai continuar 1 a 1 na prorrogação e a Argentina vai ganhar nos pênaltis. Meu palpite. 1 a 1 no tempo final, dos 90 minutos, 2 a 1 para a Argentina. no último minuto, gol do Messi. Gol do Messi. Boa, você é um bom roteiro. um bom roteiro. porém vamos, Vamos lá. Obrigado.